Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado. Eu já tenho um barradinho desse aqui no canal. Eu vou deixar o link dele na descrição caso você queira ver e vou deixar o link também de uma explicação falando sobre eles, a diferença e algumas dicas para você que tem o ponto apertado e o ponto folgado, ok? Então, para você conseguir fazer esse barradinho, você tem que fazer no seu caseado múltiplos de três. Então, você vai contando o seu caseado de três em três que dá super certo, ó. Um, dois, três, 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 um, dois, três e o finalzinho um, dois e três, certo? Para cada florzinha dessa, a gente precisa de três quadradinhos e vai ficar assim. Eu vou usar uma linha de tex 378, a agulha número 2. O meu caseado, ele foi feito com três correntes de separação. Na parte do canto tem seis correntes e o link do caseado tá na descrição. Eu vou usar essas três cores, vou começar com essa, que é a que eu fiz o caseado, vou reservar essas duas e vamos começar. Pelo lado de, é, avesso, tá? Pelo lado avesso do pano de prato, você começa. Faço a laçada. E aqui, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, eu entro e faço um ponto baixo. assim, dentro do espaço, outro ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou entrar aqui no próximo quadrado e fazer três pontos baixos. Dois e três. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Pulo um e dois. No terceiro quadrado, eu faço três pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Pulo um e dois. No terceiro, três pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Pulo um e dois. No terceiro, três pontos baixos. Vou completar. Chegando ali no finalzinho do pano de prato, eu volto pra gente continuar. Então, eu sigo desse jeito, ó. Sete correntes, três pontos baixos. No terceiro quadradinho. Lá no finalzinho, a gente vai trabalhar dessa forma, aqui, ó. Mas aí, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho. Olha só. Fiz aqui sete correntes. Vou pular um e dois. Aqui no terceiro, eu faço os três pontos. Dois e três. Uma, duas, três e quatro. Entro, venho aqui dentro do espaço e faço um ponto baixo. Agora, conto aqui debaixo as correntes. Uma, duas e três. Nessa terceira correntinha. Eu entro e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalho. Aqui pro lado direito. Nesse ponto baixo, aqui, ó. Que tá dentro do espaço, eu entro e faço um ponto alto. Dentro desse espaço das correntinhas, eu vou colocar cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Seis. Venho aqui, ó. No segundo ponto baixo. Pulo o primeiro. Entro aqui no segundo e faço um ponto baixo. Assim. Aperto. Faço a laçada. E nessa argola aqui de sete correntes, eu vou trabalhar seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Deixa eu conferir. Isso. Três correntes de separação, mais seis pontos altos. Dois, quatro e cinco. E agora, o sexto. Terminou, você vem aqui, ó, nos pontos baixos. Pula o primeiro e entra no segundo. Faz um ponto baixo e aperta. Laçada, vem na próxima argola de sete correntes e faz a mesma coisa. Então, eu já fiz um ponto alto, faço o segundo, o terceiro, quarto, quinto e sexto. Uma, duas, três correntes, mais seis pontos altos aqui dentro. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vem aqui nos pontos baixos, pula o primeiro e pega no segundo. Então, você fica com um ponto baixo pra cada lado. E aí, dá sequência do mesmo jeito. Eu vou completar aqui e já volto com vocês. Vai ficar assim, ó. Você dá uma arrumada aqui nos pontos, pra ele se organizar aqui dentro do... Dessa argola. Vai ficando assim. Pronto. Cheguei aqui no final. Já fiz os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco dentro daquela argolinha menor. E em cima do primeiro ponto baixo, eu faço um ponto alto. Em cima do último ponto baixo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha pra prender, vou cortar a linha. E vou usar agora o verde. Olha só. Não se preocupe se o seu tiver assim, ó, meio encolhido. Tá vendo? Ó, que ele não tá reto. Ele tá meio babado, né? É assim mesmo. Na hora que a gente fizer a última carreirinha, prendendo aqui, ele se arruma. Não se preocupe, porque está certinho. Vou pegar aqui o fio verde e vou colocar o pano de prato do avesso. Aqui. Peguei aqui a linha, faço a laçada. E agora, nesse ponto baixo aqui, ó, no primeiro ponto baixo, eu vou entrar desse lado. Pegando as duas alcinhas aqui de trás. Ó, é um pouquinho difícil, mas vale a pena, porque ele não fica mostrando lá do outro lado. Aqui, ó. Consegui, tá vendo? Ó, peguei as duas alcinhas de trás do ponto baixo. E aqui na frente não vai ficar mostrando. Vou fazer um ponto baixo, assim. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou entrar aqui, ó, nesse ponto baixo que eu fiz, eu vou entrar pegando essas duas alcinhas aqui de trás, ó. A primeira e a segunda. Faço um ponto alto e agora, três correntes. Nesse mesmo espacinho, eu entro e faço outro ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Venho aqui. Nesse espaço, olha só. Vou abrir aqui pra você visualizar melhor. Aqui, ó, aqui tem as três correntinhas de separação e eu vou pegar aqui, ó, nessa primeira alcinha que eu fiz. Aqui é aquelas sete correntes. Então, você entra aqui, ó, sai do outro lado e faz um ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro e cinco. Laçada. Nesse espacinho aqui dos três pontos baixos, você pega nesse ponto baixo que você fez pra prender. Bem aqui, ó, na primeira laçada e na segunda. Se você preferir, nessa hora, trabalhar com uma agulha menor pra facilitar, pra você conseguir pegar só nas duas alcinhas de trás, então, faça isso, tá? Entrei aqui e faço um ponto alto. Faço três correntes. Venho no mesmo espacinho e faço o outro ponto alto. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho aqui no próximo intervalinho de correntes. Então, eu sempre puxo assim, ó, pra pegar só nas correntes, pra não ficar em cima dos pontos altos. Aperto. Duas, três, quatro e cinco. E vou fazer o Vzinho de novo, lá no ponto baixo. Entra nessa primeira laçada. Aqui e na segunda. Traz a linha e faz o ponto alto. Três correntes. Entra no mesmo espaço. E faz o ponto alto. Desse jeito, você dá sequência até o final. Ó, vai ficar assim, ó. O Vzinho separado por essas cinco correntinhas. Nesse final, eu volto com vocês, porque aqui eu fiz com quatro correntinhas apenas. Então, chegando aqui, eu já volto com vocês. Ó. Do lado direito. Quando a gente finalizar, que arrumar os pontinhos aqui... Ó, dá pra ver bem pouquinho do verde. Tá vendo, ó? Só uma pontinha. Então, é isso. Eu vou completar aqui e já volto. Pronto. Cheguei aqui no final, fiz as quatro correntinhas últimas. E agora, nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, eu vou entrar aqui pegando só as duas alcinhas aqui de trás, como sempre. Assim. Faço um ponto baixo e vou fazer quatro correntes. Três e quatro. Viro o trabalho. Aqui, vamos trabalhar dentro dessas alcinhas aqui, ó. Na cor verde, tá? Então, dobra aqui pra frente essa parte, faz a laçada, entro aqui e vou fazer um ponto alto, dois, três, quatro e cinco. Faço, solto a linha, entro aqui nesse primeiro ponto, pego a linha que eu soltei e fecho. Dessa forma. Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui dentro do Vzinho e faço um ponto baixo. Esse ponto baixo, eu vou deixar ele folgadinho. Assim, ó, como você tá vendo. Eu não aperto, ó. Pode deixar ele soltinho, por quê? Na próxima carreira, a gente vai trabalhar em cima dele. Então, é bom que ele esteja folgado. Três correntinhas e cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Solto a linha, pego aqui, ó, na terceira correntinha aqui, contando de baixo pra cima. Pego a linha que eu soltei e fecho, formando a pipoca. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho aqui nesse ponto baixo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Laçada. Venho aqui no Vzinho e vou fazer os cinco pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco. Solto a linha, pego aqui no primeiro ponto, pego a linha que eu soltei e fecho. Esse sim, eu aperto. Uma, duas, três correntes. Venho aqui no Vzinho e faço um ponto baixo, folgadinho. Um, dois, três. Agora, cinco pontos. Dois, dois, três, quatro e cinco. Não, aqui só tem quatro. Não sei onde foi que eu contei cinco, né? Agora sim tem cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, solta a linha, pega aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Pega a linha que você soltou e puxa pra cá. Aperta, uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo aqui, ó, no ponto baixo, que tá entre um Vzinho e outro. Bem aqui eu entro, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou dar sequência desse jeito e já volto pra gente continuar. Aí fica assim, ó. Pronto, cheguei aqui no final, fiz as quatro correntes. Aqui no ponto baixo, eu entro e faço outro ponto baixo. Uma corrente pra prender, vou cortar e agora eu vou trabalhar com o fio vermelho. E aí, pelo lado direito do pano de prato, eu vou começar. Vou fazer a laçada. E vou prender no ponto baixo, aqui, ó, nesse ponto baixo, na cor verde. Prendo, com outro ponto baixo. Faço cinco correntes. Três, quatro e cinco. Laçada. Aqui, ó, no ponto baixo, que tá entre as duas pipocas, eu entro e vou fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Levanto a linha, assim, pego aqui no primeiro ponto, entro, pego a linha e fecho. Faço uma, duas, três, quatro e cinco. Laçada. No mesmo ponto baixo, eu vou fazer outra pipoca com os seis pontos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Já completei os seis e tava contando errado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Solto a linha, venho aqui no primeiro ponto, pego a linha de volta e puxo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntes. Venho aqui no ponto baixo. Nesse ponto baixo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui no ponto baixo que tá entre as duas pipocas e vou repetir essa parte com as duas pipocas. Primeiro os seis pontos altos. Completei aqui, ó, os seis pontos. Pego aqui no primeiro ponto alto, pego aqui na linha que eu soltei e fecho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçada, venho aqui no mesmo ponto baixo e de novo eu vou fazer os seis pontos altos. Eu vou terminar essa pipoca aqui e vou te falar um detalhe em relação a quem tem o ponto folgado ou apertado. Dois, quatro e seis. Vou fechar a pipoca. Assim, e faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Três, quatro, cinco, seis, sete, puxo. Ó, coloco aqui na mesa. E veja se essas correntinhas aqui, se elas não estão grandes demais ou pequenas demais. Por exemplo, se você arrumar os pontinhos e ela ficar assim, repuxando a pipoca, assim, ó, é porque o seu ponto ele é apertado. E sendo apertado, você aumenta essas correntes. Pode colocar oito ou até nove. Agora, se ela ficar assim, bem larga, assim, ó, é porque o ponto é folgado. Aí, você diminui. Pode fazer seis ou cinco. O importante é que fique assim, ó. Nem encolha e nem fique aquele babado. Certo? Então, eu vou completar aqui. Chegando no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final. Ó, fiz aqui as correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Agora, eu venho em cima do ponto baixo aqui na cor verde. Faço um ponto baixo e uma correntinha pra prender. É só cortar a linha. Eu já cortei aqui a minha. Então, eu puxo. E agora, vamos fazer a última carreira nessa cor aqui, ó. Vou pegar a minha linha pelo lado direito do pano de prato. Eu faço a laçada. E aqui, a gente começa a prender, ó. Vamos fazendo a última carreira e prendendo essa primeira carreira. Eu vou entrar aqui, ó. Nessas três correntinhas aqui que eu subi no início. Uma, duas, três. Eu entro na terceira contando de baixo pra cima. E nesse ponto baixo aqui vermelho. Ó. Vou entrar. E fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Assim. Dentro desse espaço das correntes, eu vou fazer um ponto baixo. Um meio ponto. Meio ponto é aquele que você tira todas as linhas de uma vez só. Laçada. Vou fazer pontos altos. Vou contando. Um. Dois. Três. E quatro. Um meio ponto. Tira todas as linhas. E um ponto baixo. Ó. Então, quatro pontos altos é só nesse primeiro espaço aqui das correntes. E aqui no último também. Taquei a cabeça aqui no... Quase derrubo o celular. Ó. Passa pra dentro desse espaço aqui. E faz um ponto baixo. Laçada. Meio ponto. E vamos fazer seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora eu faço um meio ponto. Tiro todas as linhas. E um ponto baixo. Venho aqui nesse próximo espaço, ó. Das correntes. Vou fazer um ponto baixo. Um meio ponto. E agora seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Faço um meio ponto. Tirando todas as linhas. Um ponto baixo. Venho aqui, ó. Nesse espaço. Da... Deixa eu colocar aqui na mesa. Ó. Então, nesse espaço aqui. É onde eu vou prender. Eu entro primeiro nele. E agora eu vou entrar no ponto baixo aqui, ó. Em vermelho. E faço um ponto baixo. Prendendo e formando a florzinha. Tá vendo? E aí eu começo de novo. Venho aqui nessa argola e faço um ponto baixo. Um meio ponto. Agora seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Um meio ponto. E um ponto baixo. Passo aqui pra esse espaço aqui, ó. Da... Entre as pipocas. E faço tudo de novo. Um ponto baixo. Um meio ponto. Agora os seis pontos altos. Completei aqui, ó. Os pontos altos. Que são seis. O meio ponto. E o ponto baixo. Passei pra esse espaço. E repeti. O ponto baixo. O meio ponto. Seis pontos altos. Meio ponto. Ponto baixo. Depois do ponto baixo. Eu prendo essa parte aqui. Então eu entro primeiro aqui no espaço das correntes. E venho aqui no ponto baixo. Ó. Entra aqui. Faz um ponto baixo. Assim. E aperta bem. E aí você começa de novo. Ponto baixo. E repete tudo, tudo de novo. Se você tiver qualquer dúvida. É só você voltar o vídeo um pouquinho. Aqui, ó. Nesse primeiro. E repetir tudo que eu te mostrei até aqui. Eu vou completar. Chegando aqui. Eu volto com vocês. Mas antes. Deixa eu te falar que. Se você achar que o seu tá errado. Olha como tá encolhido aqui, ó. Meio sem jeito. E aqui já fica bem desenhadinho, né? Mas mesmo ele ficando bem desenhado. Depois. Você vai arrumar os pontinhos aqui, ó. Esses aqui. Você gira. Gira aqui também. Pra eles. É. Ficar bem espalhado aqui. Nas correntes, ó. Formando a florzinha. Bem bonitinha. Certo? E em relação ao ponto folgado. Caso o seu ponto seja folgado. E você percebeu. Que tá encolhido. Não tá aquele babado. Não tá o desenho bonito. É só você diminuir os pontos altos. Eu fiz seis. Você pode fazer cinco. Por exemplo. Pra ele ficar retinho. Sem ficar aquele babado. Assim. Um desenho em cima do outro. Assim, ó. Tá? Diminui os pontos altos. Cheguei aqui no final. Fiz o ponto baixo. Na última argolinha. Ponto baixo. Meio ponto. Quatro pontos altos. Agora, o meio ponto. E o ponto baixo. Agora, eu entro aqui, ó. Nesse último ponto alto que eu fiz. E vou entrar na linha vermelha também. Aqui, ó. No ponto baixo que tá em vermelho. E faço outro ponto baixo. Prendendo tudo. Entro aqui. E entro no ponto baixo. Faço outro ponto baixo. E agora, uma corrente pra prender. Vou cortar a linha. E agora, é só fazer os arremates pelo lado do avesso. Ó. Todas as linhas, tá? E fica assim. Vou arrumar aqui os pontinhos. Como eu já falei, puxando pra cima. Ó. E aí, ele fica assim, ó. Uma pétala aqui, encostado na outra. Desse jeito. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.